O que me deixa frustrado é não ter topado Eu comecei a perder, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular não mandava ali Foi o pior contasmo que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a perder, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular não mandava ali Foi o pior contasmo que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, meu celular não mandava ali Eu moro aqui na cidade, mas cresci no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada, nem de caramacho, nem de lobisomem Já empreitei onça pintada e até com guri, mas já saí na mão O que me deixa frustrado é não ter topado, topo no pião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada, eu comecei a perder, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular não mandava ali Foi o pior contasmo que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada, quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a perder, eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada, meu celular não mandava ali Foi o pior contasmo que eu já vi